Um dia que o Jake ficou bravo porque tiraram a água da piscina dele Ele também ficou bravo porque estavam atrapalhando ele a pular Não gostou que minha mãe imitou ele Ele estava cavando e ela foi ajudar Ele disse que não queria ajuda Olha a altura desse salto Depois de muita insistência ele decidiu aceitar a ajuda Ela mudou o jeito de cavar e ele se irritou novamente Até que ele não quis mais papo Logo em seguida veio se secar Depois ficou fiscalizando a piscina dele Ele olhando para a água que ela tirou Agora ele ficou muito bravo Tirou mais água da piscina dele Ele indo reclamar com a humana para não fazer mais isso Humana, já tá bom, pode sair da minha piscina